Volta a realizar-se em São Brásio de Alportuel, neste domingo de Páscoa, 31 de Março, a tradicional festa das Tochas Floridas. Esta festa, e concretamente a procissão da Ressurreição, mais conhecida como a procissão de Aleluia, participada por milhares de pessoas, incluindo imigrantes e muitíssimos turistas, portugueses e estrangeiros, oriundos de vários pontos do país e do mundo, vai-se impondo no Algarve como a segunda maior de participação, logo após a de Nossa Senhora da Piedade, Mãe Soberana, superando mesmo a posição do enterro do Senhor em Faro, realizada na noite de Sexta-feira Santa. No domingo, após a Eucaristia das 10, na Igreja Matriz de São Brásio de Alportuel, aonde nos encontramos, vai seguir-se a procissão da Ressurreição, com as Tochas Floridas, onde os andores dão lugar às flores, que ornamentam as trabalhadas tochas e as ruas, depois de uma longa madrugada de trabalho, em que centenas de voluntários se lançam na árdua tarefa de preparar os tapetes floridos. Depois de uma trabalhosa semana na apanha e preparação da matéria-prima, é na madrugada de domingo de Páscoa, que a todos os minutos são poucos, até ao amanhecer, para que quando o Sol nasce, possa revelar uma longa tapeçaria com um quilómetro de flores que cobre o chão com símbolos, descrevendo o percurso da procissão com cores e aromas de funcho, rusmaninho, alecrim, alfazema e muitas flores silvestres. Este tapete florido, com um quilómetro de extensão, que louva a Ressurreição de Cristo, pode ser observado a partir das nove e meia da manhã, nas ruas de São Brás de Alportel. À mesma hora, no Largo de São Sebastião, decorre o Encontro de Sabores da Páscoa, enquanto que no lado da igreja, matriz, se apresenta a mostra de artesanato. As ruas, engalanadas também com bandeiras vermelhas e brancas, colchas penduradas às janelas e lonas, com a imagem de Cristo ressuscitado, transformam-se num mar de tochas floridas, com os homens a abrir a procissão, formando alas e empunhando na mão uma tocha. Ao longo do cortejo, reúnem-se em pequenos grupos para, alternadamente, levantarem o grito de Aleluia. Aqui e além, ouve-se uma voz potente e sonora, ressuscitou como disse. O grupo, erguendo bem alta a tocha, responde, Aleluia, Aleluia, Aleluia. O historiador e antigo vigário paroquial de São Brás de Alportel, o padre António Cunha Duarte, explica que esta procissão foi a outra hora popular em todo o Algarve, realizando-se presentemente também ainda em Portimão. No século XIX, praticamente todas as aldeias organizavam esta procissão da Ressurreição, na qual as pessoas levavam nas mãos uma vela que antigamente era designada por tocha, conta o sacerdote. Também conhecida como a procissão das Três Marias, em alusão às mulheres que se deslocaram ao túmulo de Jesus na manhã da Ressurreição, as confrarias responsáveis pela organização eram então obrigadas a levar uma tocha acesa ou luminária e opas vestidas. Posteriormente, a falta de cera levou ao aparecimento de paus pintados e ornamentados com flores, no cimo do qual se colocava uma pequena vela. Mais tarde, com o desaparecimento das confrarias, permanecem na procissão os paus enfeitados, as lanternas e as velas acesas ao lado do palio e as opas, que ainda hoje são usadas pelos homens que transportam o palio. Ao longo da procissão, cantavam sinos, responsos e o aleluia, em honra da Ressurreição do Senhor. Antigamente havia também um ou dois coros a cantarem e o povo respondia, mas com o passar do tempo, a falta de clero de cantores levou a que o canto ficasse na boca do povo. Com a implantação da República, esta civilização, que era comum em todas as paróquias, alterou-se, pois as manifestações públicas foram então proibidas. A tradição das procissões, esmureceu, refere ao padre Cunha Duarte, que a título de exemplo relembra que em Lagos a primeira procissão apenas voltou em 1941. Com a ida do antigo parco Padre José Cunha Duarte, irmão do Padre Afonso Cunha Duarte, para a paróquia de São Brás de Alpertela em 1981, a festa foi recuperada e nunca mais cessou até aos dias de hoje.